Eles, vocês elogiaram o paciota agora, jogaram fogo de crítica de vocês e vocês elogiaram ainda. Deixa, deixa, deixa eu ver falar, porque eu sou um alvo de canalhas do Brasil. Dá pra ficar lá um pouco atrás, por favor? Hoje o senhor chegou sem máscara também. Eu chego como eu quiser, onde eu quiser, eu cuido da minha vida. Pare de tocar no assunto, você quer botar? Me bota, eu vou falar agora, vai botar agora. Estou sem máscara e vou adivinhar. Tá feliz agora? Você tá feliz agora? Olha, essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns calabocas, vocês são canalhas. Vocês não fazem jornalismo, jornalismo canalha, vocês fazem. Canalha, que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Vocês destruem a família brasileira, destruem a religião brasileira. Vocês não prestam. A Rede Globo não presta. É uma péssima ordem de informação. Se você não assiste a Globo, você não tem informação. Se assiste, está desinformado. Você tem que ver, não é na cara, se prestar um serviço porco, que é isso que você faz na Rede Globo. Muito obrigado. 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 Obrigado.